Olá, diga não ao trote violento, diga sim à cultura e à cidadania. Esse foi o lema da recepção aos calouros do primeiro semestre de 2014. Acadêmicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul mostraram que é possível sim haver uma recepção com festas, mas sem humilhações, ofensas, sobretudo sem violência física e psicológica. O Jornal FMS traz os detalhes da interação entre calouros e veteranos com a missão de incentivar mudanças que promovam os direitos humanos e o respeito. E confira também no JU, Conselho Nacional de Educação prevê estágio obrigatório para alunos de medicina no SUS. Reitoria imposta mais de 100 profissionais e contempla campos do interior com novos servidores. Colaboradores orientam calouros e fazem um alerta sobre a segurança na cidade universitária. Colhendo frutos Estudantes de Mato Grosso do Sul representam o Brasil em feira científica internacional com pesquisa no combate ao mosquito da dente. Mais pesquisa Mestrado em farmácia e estuda fármaco que atua no tratamento da leishmaniose em humanos. Curso de administração debate o papel do administrador na sociedade. E veja ainda, Mini Fazenda traz animais exóticos para a capital e diverte famílias campograndenses. Fique com a gente, o Jornal FMS está no ar. É claro que a gente abre o Jornal FMS de hoje mostrando a recepção aos novos alunos da universidade. O não para o trote violento resultou em atividades que possibilitaram a integração entre veteranos e calouros. Confira na reportagem de Letícia Almeida os momentos que marcaram o início das aulas do primeiro semestre de 2014. A movimentação pelos corredores da UFMS retratou o início das aulas para os novos acadêmicos. Em busca da conscientização do trote não violento, calouros participaram de atividades culturais. A pró-reitoria de extensão cultura e assuntos estudantes orientou os acadêmicos sobre as ações desenvolvidas pela PREAI. Trote violento, UFMS, é zero. Não é o momento para se fazer isso em local nenhum. Nós preparamos toda essa atividade para que esses alunos, os futuros acadêmicos da UFMS fossem bem recebidos, com muita informação e integração. Esse é o objetivo de toda essa movimentação. Eu me assustei porque eu esperava muito pelo trote, era uma coisa que eu queria muito, principalmente porque eu sei que essa história de violência, pelo menos aqui nesse curso de letras, não existe mais. E a gente foi pego de surpresa com uma professora, se passando de ultradurona e dando um sermão na sala e tal. Mas depois disso, depois que a gente viu que também fazia parte do trote, a gente foi, teve uma brincadeira de juntar o casal com uma pessoa de inglês, com uma pessoa de espanhol, e aí a gente tacaram tinta, fizeram a brincadeira do balão com água e tal. Foi tudo muito esportivo, assim, muito na brincadeira. E a gente foi encaminhado tendo um grito de guerra, nós fomos para fora da universidade, tudo muito tranquilo, divertido e realmente criou uma interação bacana entre nós. Não teve nada de forçado, nada. Foi tudo muito tranquilo, muito gostoso. E eu acho que isso é realmente fundamental nos cursos, para os calouros estarem interagindo e conhecendo as pessoas com quem eles podem contar. Espaços educativos alertaram os novatos sobre o uso da camisinha. O túnel das sensações foi iniciativa do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas. Essa é uma iniciativa que faz parte do Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas. É um projeto interministerial, saúde e educação, e hoje, fortemente, com a parceria da universidade. E hoje aqui a gente trouxe o túnel para realmente mostrar, através de vivências, a sensibilidade que é possível sentir com o uso do preservativo. E também ensinar o uso adequado, a colocação adequada, que a gente está percebendo aqui também, que muitos dos alunos não sabem colocar adequadamente o uso do preservativo. E além de disponibilizar informação e de apresentar o Projeto SPE para os futuros estagiários que passarão por essa proposta durante o curso. Hoje a gente já tem o curso de farmácia, o curso de fisioterapia, já tem projetos de extensão também que trabalham especificamente o SPE. Tem o PES de vigilância também, que tem alunos bolsistas, alunos voluntários, que desenvolvem essa proposta nas escolas municipais e estaduais aqui de Campo Grande. O Diretório Central dos Estudantes promoveu palestras sobre cotas e permanência nas universidades. Representantes do Fórum Estadual das Entidades do Movimento Negro de Mato Grosso do Sul esclareceram dúvidas sobre o assunto. Há alguns anos atrás, víamos esse processo de cotas, a sociedade não aceitava de uma forma muito positiva. Hoje, percebendo a importância e como mudou, vimos de forma muito positiva, sim. Quando eu digo vimos, é no sentido da sociedade mesmo. Há uma aceitação melhor das pessoas que são cotistas e também uma desmistificação. Por quê? Nós sabemos que a pessoa que passa pelo processo das cotas, o conteúdo da prova, ele não é diferenciado. Então, isso tem que ser esclarecido. E o aluno, quando ele tem isso, que ele conhece, tem esse esclarecimento, ele também aceita. Muitas vezes, infelizmente, acontece do aluno só aceitar pelo fato de ser negro. Muito pouco da consciência. Mas conforme vai se passando esse processo, ele vai entendendo que não é uma questão de estar numa situação de minoria. Não, é em especial também atendendo a especificidade da etnia da pele. Porque nós sabemos que quanto mais escura a sua tonalidade de pele, mais difícil é para você se inserir no mercado de trabalho, para você se inserir nos grupos sociais da sociedade, enfim, em várias outras áreas que aí são inúmeras, não dá para ser citadas. O debate de cotas é muito importante e ele é associado com a questão da permanência. Porque muitas vezes não basta garantir a entrada dessas pessoas, mas garantir também a permanência, para que elas possam permanecer aqui e ter condições de estudo. Nos outros dias vamos estar fazendo debates sobre opressões também e sobre a questão agrária, que no Mato Grosso do Sul já é bem latente. A questão de conflito com os indígenas, com os latifúndios, o agronegócio, a nossa maneira de produção e etc. Já a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia deu as boas-vindas com um bate-papo com professores dos cursos. A palestra, conhecendo a FAMES, abordou a trajetória dos cursos até o dia de hoje. Hoje é um dia de festa e nós estamos recebendo com uma festa. Nós tivemos uma programação elaborada pensando na permanência desse aluno aqui, nessa recepção, então a gente abordou a questão da segurança, dentro do campus. Nós abordamos também o conhecimento da FAMES, conhecer a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia. Teremos um almoço, um carreteiro preparado pelos alunos veteranos para os calouros. E depois nós iremos ao EmoSul com o trote solidário. Calouros e veteranos e professores indo juntos ao EmoSul nesse ato de solidariedade para a gente devolver um pouco o que a gente recebe da sociedade e desenvolver essa responsabilidade social dos nossos alunos. Todas as programações reforçaram o não ao trote violento. Os terena da aldeia Buriti trouxeram um pouco da cultura indígena para dentro da universidade. E por falar em recepção, a reitora da universidade possui novos servidores que vão atender os campos do interior e a cidade universitária. Ao todo, 119 colaboradores ingressaram na carreira pública federal. O auditório do LAC ficou lotado na cerimônia de posse dos novos servidores, que foram recepcionados pela reitora, pró-reitores e diretores de unidades da UFMS. Para a reitora, os novos colaboradores trarão nova força para o crescimento e desenvolvimento da instituição. Existe um projeto de expansão do interior, onde está prevista a contratação de mais docentes e mais técnicos administrativos para a UFMS. A gente está feliz porque sabe que o MEC vai continuar investindo nas universidades federais. E eu espero receber o meu pedaço, o que cabe à UFMS, com muita luta. 47 professores e 72 técnicos administrativos assinaram a declaração oficial de posse. Os servidores vão integrar o quadro da UFMS em Campo Grande e também no interior. Eu já trabalhei lá em Corumbá, no campus de Corumbá, como professora substituta. Eu já fiquei dois anos lá. Eu já tenho uma experiência lá, já conheço o campo. Existe uma necessidade muito grande de professores lá nas áreas de letras. Nós estamos num campo que faz parte aí já do final do estado, da divisão do estado. Nós estamos na fronteira com a Bolívia. Eu sou professora também na área do espanhol. Então existe uma necessidade muito grande de professores lá. E eu quero ser bem aproveitada. É uma satisfação estar entrando na Universidade Federal, até porque eu fiz minha graduação aqui em jornalismo. Também estou na segunda graduação no curso de administração lá no campus de aqui da UANA. e vou ter que parar temporariamente para assumir esse concurso no campus de Bonito. Estar nessa área da educação para mim é uma vantagem muito boa. A universidade tem um plano muito bom de carreira para os servidores. E eu acredito que eu vou poder colaborar com a universidade atuando no cargo que eu fui impostado hoje. A divisão de proteção patrimonial e da comunidade apresentou aos acadêmicos os serviços de segurança da universidade. As orientações alertaram sobre procedimentos no campus para o bem-estar dos estudantes. Para alertar sobre possíveis ocorrências, o chefe do setor de segurança da UFMS palestrou para os novos acadêmicos da faculdade de odontologia. As orientações visam aumentar a segurança dentro do campus. A gente aborda geralmente o comportamento que a pessoa deve ter dentro do campus da universidade. Passa algumas informações, como ele deve se portar em relação à segurança, também os telefones de contato, e-mails, as ações que foram desenvolvidas pela administração da universidade no tocante ao melhoramento da segurança no campus. Então é isso que a gente passa para eles. Hoje, as pessoas pensam em segurança, mas na hora de agir, com segurança não age. Há atenção para pequenos detalhes, como por exemplo, andar com fone de ouvido. Observar uma pessoa suspeita ou até mesmo andar sozinho pelo campus são alguns dos cuidados que podem evitar riscos. A gente afirma para eles procurar não andar sozinho em locais escuros, verificar quando for pegar seu veículo no estacionamento, se não há pessoas estranhas ao redor. A gente indica muito que o elemento estranho à universidade, ele sempre está sozinho, ele está deslocado. O acadêmico geralmente tem dois ou três, eles se interagem com os outros. O elemento estranho à universidade, não, ele fica sempre sozinho. De acordo com o Alcântara, desde 2010, uma série de ações foram tomadas para garantir a segurança da comunidade acadêmica. O cercamento do campus, as construções das guaritas nas entradas dos portões, hoje nós já estamos fechando os portões às 24 horas, todo dia e fecha, abre às 6 horas da manhã. No final de semana, que não tem evento, esses portões são fechados às 17 horas no sábado e reabertos aos domingos, às 6 horas da manhã. Além disso, está sendo agora, em fase de conclusão, a central de monitoramento, o ônibus também, desde 2010 já tem esse ônibus para transportar os acadêmicos para o outro lado do campus, depois do Lago do Amor. Está aberta até o dia 30 de abril a adesão de escolas ao programa Atleta na Escola. Podem participar unidades públicas e privadas da educação básica com estudantes de 12 a 17 anos. Pelo programa, cada escola participante receberá uma verba fixa de R$ 1.000 e mais R$ 3 por aluno inscrito. O estado e município onde a escola está localizada também devem aderir ao programa. De acordo com o Ministério da Educação, em 2014, o programa acrescenta três novas modalidades, arremesso de peso, judô e voleibol, além de esportes paralímpicos. No ano passado, quase 23 mil escolas de todo o país aderiram ao atleta na escola. Mais informações no portal do MEC na internet. E veja a seguir, o Conselho Nacional de Educação propõe mudanças no programa de estágio dos cursos de medicina. Projeto modelo desenvolvido por estudante sumatubrossense vai ser apresentado em feira científica na Escócia. Os detalhes, já já. O trabalho em sala de aula pode transformar o aluno, mas para isso a gente precisa transformar as aulas. A Olimpíada de Língua Portuguesa propõe uma metodologia para o professor ensinar seus alunos a escreverem cada vez melhor. Com a coleção da Olimpíada, as aulas se tornam mais dinâmicas e interessantes. Professor, inclua a Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo Futuro nas suas aulas. Inscreva-se até 30 de abril. Ministério da Educação, Governo Federal. Vamos nos encontrar na internet. Acesse o canal da TVU no Youtube e confira as reportagens e programas inéditos antes da exibição na TV. Participe da nossa página no Facebook, curtindo seus vídeos preferidos e enviando seus comentários. Assista as nossas programações completas visitando nosso site. Conteúdos exclusivos, novidades e interatividade. A qualidade da TVU ainda mais perto de você. TVU, sua melhor opção na TV e na internet. Veteranos e calouros participaram da primeira aula magna promovida pelo curso de administração da UFMS. O papel do administrador na sociedade foi o tema discutido. Iniciar o ano letivo discutindo questões que motivam a vida acadêmica de um futuro administrador foi o objetivo da primeira aula magna, realizada para receber os acadêmicos do curso de administração. O intuito da nossa aula magna é trazer para o acadêmico do curso de administração palestras que envolvam o próprio curso, assuntos voltados ao curso. E por isso a gente trouxe representantes da AGE, da Startup MS, mestrandos também. E todas essas palestras vão acontecer hoje, na parte da manhã, na parte da noite, para os acadêmicos também poder saber um pouco mais do curso, da administração e até o que envolve fora do curso também. Então é toda a palestra envolvida para o aluno, em prol do aluno. As oportunidades e desafios junto ao papel do administrador na sociedade foram discutidos pelos profissionais da área. É muito importante interar os nossos recém-calouros, os nossos calouros em administração sobre qual é o papel do administrador na sociedade. Então a minha parte coube a questão da vida acadêmica, que a administração também é uma ciência. Então cabe a mim introduzir neles o que é a administração na parte da academia, mestrado, doutorado, qual é a perspectiva que eles podem ter de futuro, quem quer seguir a carreira acadêmica. Porque a gente sabe que não é só de empreendedorismo que vive a administração, mas também da vida acadêmica. O mestrado em farmácia da UFMS já há alguns anos desenvolve uma pesquisa que busca uma alternativa para o tratamento da leishmaniose. O novo medicamento vem passando por estudos e nós conversamos com uma pesquisadora sobre a eficácia da substância contra a leishmania. Desde 2009, o programa de mestrado do curso de farmácia realiza pesquisas para substituir o medicamento atualmente comercializado para o tratamento da leishmaniose. Esses trabalhos que a gente vem desenvolvendo, eles são trabalhos em conjunto do Laboratório de Parasitologia Humana, aqui do CCBS, junto com o Laboratório de Farmacognosia e o Laboratório de Química Farmacêutica. Então, assim, de forma bem geral, a gente realiza ensaios de atividade anti-leishmania. Então, os laboratórios de química farmacêutica e de farmacognosia, eles nos cedem extratos vegetais ou compostos sintéticos, substâncias sintéticas, que a gente utiliza, a gente testa frente aos parasitos. Então, a gente verifica se essas substâncias são capazes de matar ou não os parasitos, no caso, a leishmania, que é o parasito causador da leishmaniose. Aí tem a leishmaniose visceral e a leishmaniose tegumentar. As etapas do estudo são demoradas, mas depois de comprovada a eficácia da substância contra a leishmania, o fármaco será lançado no mercado. Inicialmente, a gente trabalha com um screening, onde a gente tem, por exemplo, no caso dos extratos vegetais, várias plantas, onde a gente tem algum tipo de indicação que podem ter essa atividade anti-leishmania. E aí a gente faz esse screening para identificar, inicialmente, quais seriam as plantas que teriam esse potencial, os extratos dessas plantas. E aí, uma vez a gente identificando esses extratos, a gente começa a estudar mais a fundo o que é que esse extrato tem, identificar os seus constituintes, será que é o extrato todo que tem a ação anti-leishmania, ou será que é algum composto em especial que vai ter essa atividade. E a gente vai aprofundando a pesquisa e vai caracterizando, identificando a composição também desses extratos. De acordo com esta pesquisadora, o atual medicamento disponível para o tratamento da doença é muito antigo e pode causar reações adversas. As opções terapêuticas que a gente tem hoje são poucas e são muito caras, e oneram muito o sistema único de saúde. É exatamente isso, a gente conseguiu um dia ter novas opções terapêuticas para o tratamento da leishmaniose, tanto a leishmaniose tegumentar quanto a visceral. O Conselho Nacional de Educação apresentou no fim de fevereiro uma proposta de mudança curricular para os estudantes de medicina. Eles terão de fazer estágio obrigatório no sistema único de saúde com foco na atenção básica, em urgência e emergência, o que corresponderá a pelo menos 30% da carga horária prevista para o internato da graduação. Além disso, os alunos passarão a cada dois anos por avaliação obrigatória e classificatória para programas de residência médica. O CNE estabelece seis anos para a graduação e não oito anos conforme as orientações do governo. Segundo a Agência Brasil, a reformulação das diretrizes curriculares faz parte da lei que instituiu o programa Mais Médicos no ano passado. Até o final de março, o CNE deve apresentar a versão definitiva ao Ministério da Educação. A gente já mostrou aqui no jornal UFMS a história do Gabriel, um estudante que desenvolveu um experimento que atua no combate ao mosquito da dengue e que foi premiado em feiras de ciências tanto no Brasil quanto no exterior. Pois é, Gabriel, e mais uma vez ele vai representar o país em um evento internacional e junto de uma acadêmica de biologia da UFMS, busca apoio para levar o projeto para a Escócia. Persistência e determinação guiam esses dois estudantes em um único objetivo, conseguir apoio para competirem em um grande evento científico na Escócia. A feira será realizada de 15 a 21 de abril e o Brasil é o único país não-europeu convidado. É um passo bem importante para o meu projeto, para mim, para a Gabriela. A Gabriela já está na carreira acadêmica, eu estou entrando agora esse ano. E apresentar um projeto fora é sempre muito bom, sabe? Sempre conta para currículo, conta para tudo. Gabriel é o idealizador da pesquisa que resultou em sais surfactantes a partir do líquido da cacenha de caju utilizados no combate à dengue. Com esse projeto tão inovador, ele conquistou prêmios no Brasil e nos Estados Unidos no ano passado. Eu já tinha apresentado meu projeto na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, tinha apresentado na Feira Internacional de Ciências e Engenharia também, que ocorreu nos Estados Unidos. E na Feira Brasileira, eles selecionaram o meu projeto para poder participar dessa feira na Europa. Eles me deram o credencial e chegou um e-mail convidando, certo? Para poder participar e mandar informações sobre o projeto de novo, como está o andamento, o que tem de novo. Aí a Gabriela, como ela está me ajudando nos testes biológicos do meu teste, ela foi também convidada a participar. Gabriela é responsável pelos testes biológicos do experimento. E com os resultados, eles visam a produção e comercialização do novo tipo de sal. É muito interessante, porque não é só uma feira de ciências, mas é uma feira interativa, onde vão vários empresários. É algo que você pode mostrar o seu trabalho. Nós levando esse trabalho para lá, pode ser que algum empresário europeu nos financie, nos ajude a fazer esse produto comercial. E essa parceria não é de hoje. Os dois estudantes integraram o núcleo de superdotação da Secretaria Estadual de Educação. Eu posso dizer que o NAS é uma segunda família para mim, porque eles dão todo o apoio, eles conversam conosco. Tanto a coordenadora do NAS tem nos ajudado muito nesse intercâmbio com as empresas, ela tem entrado em contato e tem nos apoiado com tudo. Boa sorte ao Gabriel e a Gabriela, então. E olha só, os dois ainda precisam de apoio financeiro para custear a viagem. Quem quiser ajudar, anote aí os contatos. Telefone celular DDD 67 9239 2683 e e-mail lamberti.gabriela.gmail.com Tudo bem que as aulas já voltaram há algum tempo, mas mesmo assim diversão nunca é demais. E pensando nisso, um shopping da capital apresentou uma exposição de mini animais que chamaram a atenção da molecada. Mais de 60 animais como mini pôneis, mini bovinos, aves exóticas e até mesmo uma lhama transformaram o shopping da capital em um verdadeiro zoológico. A ideia foi mostrar a criação dos mini animais no país e incentivar o entretenimento das famílias campograndenses. A ideia nossa foi trazer uma atração para a família toda, para que a família pudesse aproveitar as férias de forma diferente, uma atividade outdoor e não necessariamente indoor. Então é uma atividade para pai trazer filho, vô trazer netinho, tio trazer sobrinhos, que agrada todas as idades, na verdade, encanto. Quem não gosta de ver mini animais? Os mini animais não foram criados para o divertimento da criançada, e sim como uma alternativa mais rentável para o agronegócio, um mercado pouco explorado no Brasil. A gente vai sempre diminuindo, não mexendo na genética do animal, mas sim no cruzamento de raças. Então a gente procura sempre trazer os menores, assim de acordo com a produção. Você tendo uma pequena propriedade, você tem um mini animal, uma pastagem pequenininha, mais o feno e a ração, uma baia para dormir, não precisa, não tem diferença. Marcos Início se encantou por cada mini animal da exposição, e vontade de levar para casa foi o que não faltou. Um pônei queria até levar para mim. Para você cuidar e criar? É, para mim também andar nele, e queria levar na minha casa. Você cuidaria bem dele? Cuidaria. O Jornal UFMS está terminando. Não deixe de participar da nossa programação. tvu.ccs.ufms.br é o contato da nossa produção. Reveja essas e outras reportagens no site da TV Universidade, ufms.br barra tvu. Encerramos essa edição com imagens da exposição Transformações, exposta na morada dos Baís, com as obras da artista plástica Monique Merloni e do seu aluno Ricardo Ribeiro. Até mais! Até logo! Tchau! 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 Tchau!